Salve, salve, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Ara Games e agora a gente vai analisar a partida entre Alpha 7 e Isorus, que aconteceu na semana passada aqui no Campeonato do Choque BR. E essa foi a última partida da fase de grupos, então se prepara porque vai ser muito emocionante essa partida aqui. A Alpha 7 precisa ganhar as duas partidas para poder se classificar. Então só vamos. E a gente já começa dessa forma linda aqui em um minuto. A Celina conseguiu salvar muito bem aqui o Master, cara, e jogou muito aqui, né, o capo aqui com aquela travadinha, mano, do Mozi. Caraca, quase foi um double kill. E bora ver como é que vai ser essa partida aqui. A gente precisa das duas vitórias porque se não ganhar as duas a gente não se classifica, tá bom, galera? Tá bem apertado aqui para a gente. O Master tá aqui. Já começa aqui uma pressão da Isorus para levar a torre do topo, né, eles escolheram pressionar essa torre aqui. Querendo ou não, a Botside está com a Gonçom Lee, né, é uma personagem muito chata de pressionar. Pode ser um First Blood nosso aqui agora. Vai lá, vai lá. Boa! First Blood já começa aqui, Alpha 7. Ah, vai ser eliminado, não tem jeito. Acabou explodindo, né. Ah, é, vocês vão ouvir que tá tendo torcida aí, porque o pessoal da All Game tá querendo passar para a próxima fase e se a Alpha 7 ganhar, a All Game não ganha, entendeu? Então, se vocês ouvirem uns gritos aqui de fundo, é a All Game. Deixa eu ver aqui, vamos ver como é que tá a comp dos dois times, né? Nossa, aqui pode ser pego aqui o Master. Conseguiu escapar muito bem. E Rican conseguiu o ótimo abate aqui, ó. Olha só que da hora. Ele ficou nessa parte aqui defensiva, né, o Rican com a Xangguan, porque ele sabia que tava tendo pressão. Porque, assim, o que eu imagino, né. Ele sabe que tá tendo pressão da Isorus aqui em cima porque eles querem pressionar a Mayene, né. A Isorus já mostrou fortemente que a decisão deles nesse Early Game é crescer o Sunse, que tem um Early Game muito bom. Então, como eles sabem que vai ter essa pressão debaixo da torre e a Xangguan tem um dano muito explosivo, talvez ele consiga alguma coisa aí se forem fazer um dive. Provavelmente que vai acontecer aqui, ó, tá vendo? Na hora que o Destruja chegou aqui pra levar um Hit da torre, ó, Rican não pensou nem duas vezes, já foi lá, ó. E foi num momento muito bom. Ele esperou, né, sair o tiro do Moze. Cada segundo foi bem contado aí. Conseguiu pegar aqui o caminho com o pincel. Vai indo lá, ó, e só explodiu. Boa, aí consegue escapar. Ih, agora vai ser pego. Ó o AZ aqui, ó. Tá complicado porque ele não pode levar o Hit da torre. E conseguiu sair, conseguiu sair. Agora, é, ó, nossa, Ravera, uma concentração gigante nesse top. É, foi cedo demais, né? Eu acho que se tivesse segurado um tempinho, pelo menos a Wei virou alguma coisa. Mas ele acabou aparecendo cedo demais. Enquanto isso aqui na rota inferior, o Wind vai ganhando... Aqui embaixo pro All Mine tá tranquilo. Por enquanto ele tá levando bastante engajada. Eita, dá dano, hein, o Zangfei, né? É um tanker que dá muito dano de começo de jogo. Nossa, quase que ele sofreu abate ali. E aí, só pra finalizar, ele tá tendo uma responsabilidade muito grande nesse jogo agora. Porque o jogo da Isouros tá sendo jogado mais de vantagem. Pra ele transferir a vantagem dele, a Pai consegue fazer esses engages necessários pra equipe tira. Por enquanto tá tranquilo, né? Vou até avançar um pouco. Ó, aqui a gente pode fazer um dive. A Xanguan, ela consegue muito bem fazer um dive. E essa andada que o Hikam fez com a Xanguan é bem legal. Você vê que ela fica nesse mato aqui de baixo. Porque muito dificilmente o adversário vai imaginar que vai ter alguém naquele matinho do time, né? Adversário. E ela tá lá podendo explodir muito fácil, né? Porque uma Xanguan consegue explodir muito fácil. Se o Wind pisar em falso, pisar errado, vai ter uma resposta muito forte ali. Agora a Xanguan vai voltar aqui. O Menguete pega a visão aqui pra poder ver se faz algum pick-up, alguma coisa. E tão puxando aqui o dragão. Esse primeiro dragão provavelmente pode ficar pra Isouros aqui, hein, galera? Tá, ele tem uma vantagem numérica. Agora vem chegando o pessoal. Hum, aí o Serena acabou sendo pego. Opa, mas ficou pra gente. Ficou pra gente, dragão. Nossa, acabou sendo eliminada a Mai. Muito bom pra gente. Agora o All Mine tá frio aqui. Hit. Consegue pegar lá. Muster conseguiu pegar uma bate. Vai ser um ace, hein? Vai ser um ace. Caraca, foi um ace logo no começo do jogo, cara. Não teve jeito. Jogamos muito. E o Muster conseguiu pegar uma kill muito boa. Mano, se não fosse o Maiene, o Marco Polo tinha eliminado, cara. Tinha eliminado. Que é o Wind, né? O que que tava de Marco Polo. Puxar também um pouquinho mais dessa rota do meio. Mas que luta sem perna e cabeça. Ai, Isouros, basicamente, entrou em fileirinha ali naquela luta, né? Faltou, acho que o Destru tá presente na fight desde o comecinho. Fight no momento certo pra garantir o objetivo. Muito bom. Muito bom. Nossa, olha o ouro. Pera, hã? Ah, porque o All Mine tá 700 de ouro à frente do Elwin. Pô, levaram a torre do topo. A gente levou a torre do bote, né? Aquela questão. Eles já estavam pressionando mais o topo, né? Então, tá certo que acabaram levando a torre. Aqui o Blue. Aqui a gente começa a fazer agressividade na Jungle, né? Mas pegou a Jungle tranquilo que o pessoal da Isouros por enquanto. O All Mine vai ser pego... É, não teve jeito. Pick-off. Conseguiram pegar um bom posicionamento aí. Mas a gente respondeu aí na torre do Midi, pelo menos. Que é uma torre muito boa. Não sei se a Isouros vai conseguir aproveitar tanto esse pick-off quanto a gente conseguiu aproveitar de pegar lá o Midi. Aqui o AZ com a Jing aí tá fazendo a limpeza em Proxy. Opa! Pegou uma bate boa, hein? Vacilou o Master... Nem vi com o Master... Como é que ele pegou lá? Ah, tá. O Mengesh tá aqui em cima, ó. Talvez não deixem vocês verem muito. O Rican tá... Provavelmente... O Rican... Olha aí. O Master tá na... Não, não tá na moita, não. Pegou na briga. Ele levou primeiro uma engajada da Mai. Mas acho que ele conseguiu responder bem. Acho que não esperava que tava com tanto dano assim o Master, né? Se tivesse esperado um pouco mais chegar o Sunse, né? Com o Barquinho, teria dado bom pro pessoal da Isurus. Mas como acabou engajando muito antes do Sunse, aí o Master conseguiu pegar a kill. Deu muito bom. O problema da Isurus tem que se encarar melhor a essas play deles. Porque tá toda hora, tipo, ah, o Destru chegando de forma atrasada, sendo que ele é um engage importante pra equipe. O Sunse vai comendo um pouco mais de mapa, né? Já levaram um da rota inferior, levaram um... Epa! Tinha empate aqui rolando. Ó, procuraram pegar aqui um abate em cima do Master. Conseguiu sair com metade da vida ainda, ó. E tem aí o Juan pra recuperar a vida. Vamos ver. Ah, deu bom, deu bom. E agora a gente vai responder, hein, na luta. Vamos ver. Nossa, conseguiu me isolar bem lá. Pegar dois aí, aí o Juan conseguiu. Nossa! É, saiu com pouquíssima vida, mas saiu vivo. Só o único que foi eliminado foi o All Mine. Acabou subindo lá e tava bem nos pés do Azeu. Azeu conseguiu pegar a kill lá. Mas foi uma fight boa pra gente, né? É ótimo. Mas como que eles entrariam numa teamfight como um time? Poderiam conseguir algumas eliminadas. E aqui em Gold, né, mano? Vamos ver só, dar uma analisada aqui no Gold. Tá bem parelho, se for ver, né? Vão aqui agora pra esse... Inclusive já faz o setup, né? Puxa um pouquinho dessa rota inferior. Puxa um pouquinho dessa rota inferior. Vem aqui e já se juntar ao seu time. A gente tá fazendo esse dragãozinho aqui, ó. Overlord foi feito lá pelo pessoal da Isorus. Ainda não passou os 10 minutos, então tá tranquilo. Não há um Overlord tão, tão bom assim... Pra pressão de rota, né? E aí o dragão acaba sendo melhor mesmo. Então tá ótimo. E a gente vai responder com essa torre aqui no bot, hein? E eles lá em cima, né? Vai ser dos dois lados levar no turno. Vai ter dois, Ravenna. E aparentemente não vai parar, hein? Exato. Ele pode continuar aqui, até porque a Isorus... Pode... É um tempo ganha, um espaço ganha ali. Uma janelinha pra equipe da Isorus. A Dig, ela sempre vai estar numa rota lateral. Né? Ela tava junto com o Sun-C ali. Se caso precisar, não foi o necessário. Teve tempo suficiente. E a Alpha-7 teve que recobrar... Deixa eu ver. Opa! Aqui vamos pegar o Sun-C. Desculpa não conseguir escapar. Vai ficando. Foi um pick-off bom que a gente pegou. Mas a gente foi eliminado na sequência, hein? Mas ele consegue escapar muito bem, né? Com a... Do Marco Polo, né? Com a... Arne. Mais uma luta boa aqui pra gente. Então foi muito bom. A gente já vai pegar aqui o Dragão Zera. E agora sim é o Dragão dos 10 minutos. E aí o dano é muito maior. Muito mais buff. Pra puxar a wave bem melhor. Eu só não sei se eu tô falando com o sotaque certo, né? Mas... Estou dando bem na sua condição de vitória. A Xangon tá conseguindo as eliminações necessárias. Cara, contra a Alpha-7... Você deixar essa Xangon passar... É muito arriscada. Eu entendo que tem muitas coisas ali, mas... É um pick de conforto. Mas é uma Mayene, né? Mayene tem um escape muito bom. Recupera muita vida. Começaram a puxar o Overlord aqui, hein, mano? Vamos dar uma olhada. É bom porque se tiver uma briga, a gente tem uma vantagem 4k de gold a mais, né? Vai ser muito bom se for uma briga. Então a gente puxar essas brigas, forçar essas brigas por meio de invadir a Django, puxar o objetivo na Django, vai ajudar muito. Olha, Fico, pode lá empurrando a favor da Wave, né? O Marco Polo, né? Avançou. Ele vai chegar atrasado. Ele vai chegar atrasado pra contestar T2 de repente, né? Acabou gastando o ultimate, né? Não viu ele fazer nada com o Sustante. Não, mas eu acho que ele poderia, inclusive, até ter puxado um pouquinho mais. Dependendo... É que você tem dois aqui de qualquer jeito? Tá entrando na selva da Issouros pra roubar campo. Então, já que ia demorar mesmo, assim, eu acho que era mais jogo tentar deixar ele levar aquela T2, ganhar mais... Bom, roubamos a Django lá. A gente volta pra nós. E tamo de olho nesse Overlord aí, né? Até pra ver se o pessoal da Issouros não vai querer fazer, né? Pra trazer essa visão. Cara, ele tá segurando bem aqui a Issouros, viu? Já tá dando 12 minutos. Agora, assim, começa a fazer o Overlord. Se ele não trouxe visão de onde eles estão, tá perdendo bastante vida. Mano, a gente perde muita vida muito rápido, né, cara? Quando marcou o Polo do outro lado. Boa! Conseguiu jogar bem aqui o Rican. Conseguiu pegar um ótimo abate. Vai ser eliminado lá. Não tem jeito. O Master conseguiu pegar dois abates lá. Muito bom. É esse. Lindo demais. Pode ser o GG. Pode ser o GG. Vamos ver aqui. Boa, boa. Ah, é GG porque a gente tem a Arly, mano. É só levar, ó. Rápida, viu? 12 minutos e 54 minutos. Ó, 13 minutinhos antes dos 14 minutos. Só vamos, mano. GG. A gente precisa muito dessa vitória. Ganhamos uma. Precisa ganhar essa próxima. Se não, não passa na fase de pontos. Então, só vamos. Aí, o Master é um a zero. Bravo, mano. Só vamos. Só vamos, rapaz. Você que está assistindo aqui, não esquece. Hashtag Goa7. Se inscreve no canal também porque eu faço bastante análise. Estou analisando todas as partidas da Alphacete, tá bom? E não esquece, não vai. Que você pode comentar qualquer coisa que você quiser. Só vamos. Quem que foi o MVP dessa partida, cara? Eu não sei dizer, cara. Se foi o Celina ou o Allmine. Vamos ver aqui. Eu não lembro. Olha o Pitch aí, né? Que nesse dia está torcendo bastante contra, né? Porque está na Allgame. E se a gente ganhar, eles não passam para a próxima fase, né? E o Pitch, para quem não sabe, né? Eu falei, olha o Pitch, né? Mas ele é o coach da Allgame, tá bom? Quem foi? O Rican, cara. Foi a Xanguã. Não foi nem o Celina, nem o Allmine. Foi a Xanguã aí do Rican. O Rican, ele joga muito, né? Com personagens assassinos na Jungle. Acho que é como ele está performando melhor aqui. Então, gostei bastante aí de ver em Xanguã. Vamos ver se ele vem com outra assassina aí no mid, né? Opa! Salve, salve, mano. Tem gente se inscrevendo aqui no canal, né? Porque eu estou gravando o vídeo. Esqueci que está com o alerta. Valeu, Andrei. Tamo junto. Aqui está o draft na escolha. Vamos só ver o que eles vão escolher. Beleza. A gente tem o Huang Zhong, o vovôzão. Muito bom no late game, muito forte. Já aqui do lado dele, ele tem o vovôzão também, né? O véio, o Fuse. Que já é o contrário, né? No meio do jogo, ele fica bem forte, né? Eles vieram de Gongsun Li aqui agora. A gente tem que tomar cuidado com isso. E Musashi, né? Tem ganks muito fortes de começo de jogo, né, galera? E a gente não está com o Mago Assassino. Que eu falei, ah, gostaria que fosse. Está vindo com a Princesa Gélida. O Rickan também joga muito de Princesa Gélida. Mas eu gosto de ver ele jogar com o Mago Assassino, né? Só vamos. Não começou nunca? Agora começou. Demorou pra caramba para começar a partida. Tem alguém na moitinha só esperando. Na verdade, é o Aze. É o Aze. Está ali agora. Tem atacou essa grande. Bem, por mais que lembrando, né? Os caçadores no começo do jogo quando farmam... Primeiro minutinho. Segundo minutinho não aconteceu nada demais, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Só o pessoal farmando. E está aparelho farm aqui nesse momento. Split push. Dê também na ultimate dele. Consegui fazer a use aí do Wind. Quase level 4 aí. Tanto salinado. Ficar nessa partida. Que não seria tão efetivo. Terceiro minuto. Nada acontece também. Nada acontece. Fijoada. Quarto minuto tem que acontecer alguma coisa, hein, mano? Opa! Caiam! Pouquíssima vida. Que bom que recupera a vida. Senão teria sido um gank ruim, hein? Pra gente. Acho que foi do Musashi, né? O gank. O Musashi veio descendo. Na verdade foi da... Da Mai. Do Mangesh, ó. Chegou e empurrou a Wenge aqui, ó. Se o Musashi pegar aqui agora, teria morrido, cara. E teria... Principalmente porque o Musashi corta a cura. Como ele não pegou aqui ainda a ultimate, ela está recuperando vida. Aí ele não consegue chegar a tempo, cara. Fui a nossa sorte que o Azê não conseguiu chegar a tempo, cara. É, pra quem não sabe, né, galera? O Musashi, toda vez que ele utar em alguém, você vai ver que vai ter um coraçãozinho quebrado. É porque ele corta a cura de quem ele pega aí na ultimate. E acho que é de todo mundo que ele... Acho não, né? É de todo mundo que ele pega na ultimate. Que ele levanta. Vamos deixar o Dragão. Isso é ruim, cara. A gente acabou deixando o Dragão tirando aqui. Pra eles, muito fácil. Não sei porquê, a gente poderia comprar uma briga aí. E o Fuse avançou bastante lá, fez o Proxy. Então a gente já vai receber os minions direto embaixo da torre. Vai forçar a ficar na torre, né, a Mayane. Enquanto o Fuse pode apoiar o time aí de algum outro jeito. Não sei por que a gente acabou deixando o Dragão. Porque essa partida é muito importante. A gente precisa ganhar. E isso pode complicar pra gente nos 4 minutos, já. Um Dragão, né? A galera tá em cima lá pra pressionar, ó, da Isorus. Vai complicar pra Mayane, mas a câmera não tá lá. Agora, se chegou... Opa, mas conseguiu dar um nocap muito bom debaixo da torre. E a ultimate do Ikan ajuda muito aí que eles não pressionassem na torre. Enquanto isso, a gente pressiona aqui embaixo. O Hanzong, né, que é a ultimate dele, bate em torres, né? Tudo cristal tá aqui no do Feng. Estoura nas torres e no cristal. A primeira habilidade do... Do Ruin também dá pra ser usada... Dá pra estacar, né? É muita coisa que dá pra bater em torres. E é bom, né? Porque daí você... Beleza, por enquanto sem roubo de farm, né? Dos dois lados. É bom. Tudo tranquilinho. Pessoal, chegou a minha janta. Eu vou aproveitar pra jantar aqui enquanto a gente faz a análise. Qualquer coisa vocês me falam. Tô gravando o vídeo de noite. Então tá no horário da janta. Só vamos. Vou aproveitar, né? Agora começamos a invadir aqui em cima, hein? O Blue só trouxeram visão, né? Mas não fizemos nada. Tá bem complicado, né? De fazer um invés de mesmo. A gente não levou torre, não tá dando pressão em nenhuma rota ainda. E não fizemos dragão, né? Pra ter a vantagem de dano e velocidade. Opa, aqui embaixo. Complicou. Mano, se não é a Wendy, cara. De novo. Aí, ó. Acabou o corta-cura, tá vendo? O coraçãozinho aqui ferido. Cara, de novo. É uma play que se a Isoros tivesse esperado o Musashi chegar antes... É que eu não sei se deu tempo, tá ligado? Por que que eles engajaram tão cedo, ó? Tem que limpar aqui a rota. Já começaram engajando, ó. Já começaram. E o AZ tá aqui atrás ainda. Tá chegando. Tá longe. Tá longe. A ultimate dele teria cortado a cura do Celina, né? Da Kayan. E, mano, ele não teria chance, ó. Ó como salvou. Ó como salvou o All Mine aqui, ó. Foi realmente uma play... Muito precipitada aí do pessoal da Isoros. Pra mim é bom, né? Tô torcendo aqui pra facete. Tá ótimo. Só vamos. Aí foi pego o Benignus, hein? Opa. Calma aí, galera. Pior que ele tinha visão que o pessoal tinha pressionado lá, ó. Tem... Ah, não. Ele quis pegar aqui, ó. Ele não sabia onde que o Mengesh tava. Aqui foi uma... Uma play boa do Mengesh. Ele tava aqui ainda trazendo visão. Querendo fazer uma jogada. E a jogada veio, né? A jogada veio automático pra ele. Ó o Benignus vindo. Ele não sabia que tava a Mai aqui ainda. Achou que a Mai tinha voltado pra lane dele. Aí o Mengesh deu muito bom. Só pegou aqui, né? Controle de grupo. Não tinha como lançar aí agora. Cai ela. Aí o FortiBlood saindo aos 7 minutos. E aí eles têm a vantagem aqui, ó. Puxa. Aí complicou, mano. Nossa, velho. Consegue eliminar aqui de baixo. Consegue. Três abates. Nossa. Pra eles é muito bom. E... É. Agora vem aqui o pessoal pra defender essa botside. Pra não deixar eles roubarem aqui a jungle, né? Então o Master tá aqui embaixo, ó. Nossa. Jogou muito. Conseguiu dar o knock-up direitinho. Ir pra cima lá e pegar o abate. O Master joga muito de Maia. E aí o Indy leva a turno. O Indy voltou pro top. E o Destru voltou a ser atirador. Deu muito bom aqui pra equipe da Isuros. Porque além de conseguirem os abates... É verdade. A Isuros optou por trocar o Indy pra ser top laner, né? Eu até acho que o Indy joga muito bem de top laner. De side. Acho que ele é mais chato na side do que de atirador. E aí... Tamo vendo que tá performando bem, né? Tá atrapalhando bastante. Pra gente tá complicado. Mas calma. Tamo no começo do jogo. E eu acredito na virada. Porque esse Fuse já tá livre, leve e solto no split punch. O Tirana é feito. Ele até usou o TP aqui pra parte inferior. Lí na torre da... Dragão de novo sendo feito aqui. O que complica. O Master vai abandonando aqui a torre, né? Vai ter que deixar. Não tem jeito. Ó. Dá tempo aqui agora. Eles ainda tem vantagem numérica. Mas vamos ver se a Alpha 7 vai comprar essa luta. Tá. Vamos dar uma olhada. Vai batendo. Todo mundo aqui da Alpha 7 vem defender a botside pra não deixar com que o pessoal roube a jungle também. Também se nascer alguma coisa, né? O que eu imagino. Apesar que no time ainda não vai nascer nada. Então tá de boa. Ele só vem mesmo pra impedir que o pessoal avance a botside mesmo. Já que o topo levaram lá a torre, né? Pra fazerem essa jogada um pouco mais avançada, né? Na selva da Alpha 7. Ou até mesmo... Isso complica. Porque o Windy não vai sair daqui de cima, né? Vai levar tudo, mano. Se deixar... Só vai. Nossa, é aquele negócio. Não vai sair mesmo. Chegou o All Mine. Não complica, mano. Porque o Fuse no topo. Vamos ver. Opa, a Gely já congelou lá. Conseguiu? Boa! Nossa, mas... Se fosse... Nossa. Se não tivesse o Rican lá... Valeu, valeu demais. E até... Se não tivesse o Rican, não teria que conseguir. Cai bote agora também, né? Pode cair bote. Vai cair pelo Minion mesmo. Bom, conseguimos eliminar lá. Deixa eu ver. Tem o Minion. Boa! O Tobin. Por isso que o Vovu é bacana, né? Luta de longe. E a gente leva a torre lá. Conseguimos levar a torre do Midi. Uma boa... Dragão tirando. A gente não pode deixar esse dragão de novo pra eles, não, cara. Já ia ser o terceiro dragão. Vai ser o terceiro dragão. A gente fez o Overlord lá em cima. Uma boa resposta. Porque passou os 10 minutos. Isso vai deixar a gente poder soltar numa rota aí pra não perder o... Ó, que nem aqui. Já pode soltar aqui embaixo pra matar os Minions. Não, mas tem o Monster pra limpar. Ah, apesar que não vai dar pra limpar. É verdade. Aí limpou a rota tarde demais. Eles esperaram, né? Acho que... O pessoal esperou. O Monster deve ter dado a qual que ia conseguir limpar. Mas não deu, né, mano? Era 3 em cima. Já colocando esse Vanguard aqui pro Bot, eles já conseguem jogar de forma mais recuada. É, o pessoal aqui torcendo ponta, né? Porque é o game... Mas só vamos, mano. Eu acredito. Eu acredito, velho. É, e conseguimos puxar uma botside com o dragãozinho. Um dragãozão, né? Cara, não tá fácil não, mano. Eu queria poder vencer essas duas partidas mais tranquilo, hein? O Monster foi pego lá em cima. Uma Mayene, vamos ver. Opa, chegou! Chegamos bem, chegamos bem pra apoiar. Aí sai o time da Isorus. Interessante que o pessoal não quis comprar briga, né, da Isorus. Não sei por quê. Tinha muita desvantagem numérica, né? Mas não parecia. Busca essas rotas laterais e aí comita na rota do meio. Só que o problema é que eles precisam do timing certinho pra fazer isso. Pra aproveitar da wave de minions. Porque agora eles estão perdendo tempo. Eles não conseguem... Aí a Isorus agora começa a roubar a nossa jungle. Fica complicado pra gente. Mas vamos lá. A torre do mid eles não vão levar, hein? Essa torre do mid eles não levam. Eu acho. Só vamos. Estamos defendendo bem aqui, tá? Não, é... Eles estão gostando... Eu tô gostando de ver. Porque, assim, se a gente parar pra ver os jogos anteriores da Isorus, não de hoje, né? Mas dos outros dias, eram jogos que eles não conseguiam ditar muito o ritmo de jogo. Mas peraí, será que tem sujeira vindo aí? Opa, o Benigno se salvou muito lindo aqui, hein, velho? Na hora que ele pulou pra parmar, ele não levou o dano. Aí escapou, só saiu. Ah, não, foi feio. Não acredito. Hum, droga. Ainda procurou colocar o gelinho. Ó, deixa eu ver aqui. Eles tinham visão do muster? O muster tá farmando, eles têm visão. É. O muster farmou, eles tinham visão, ó. Com essa visão, o pessoal que tá andando em bloco decidiu. Opa, vamos descer, vamos pegar ele. Não vai dar tempo dele voltar. Aí a Gelida já traz a call falando. Ó, eles estão descendo pra te pegar, mano. Foge daí. O muster off tá por voltar de back, né? Porque não sabe por onde que os caras estão vindo. Se soubesse que os caras estão descendo direto por aqui, ele teria subido aqui nesse matinho. Mas ele não sabe, não tem essa visão. Então ele opta pelo mais safe, que é voltar por aqui. Mas aí não deu certo. Na hora que vem aqui, ó. Destruja, solta a habilidade aqui pra pegar se ele estivesse voltando. A gente quer o quanto antes, né? Que a pessoa não complete a volta. Então ele já soltou a habilidade um pouco longe. Pra poder... É. Travar, né? A volta aí. Travou e pegaram. Aí complica pra gente, hein, mano? A gente vai ter que defender. Mas a gente tem a Princesa Gelida, que ajuda muito na defesa, hein? E o vovô também, né? Que lá de trás ele vai só soltando balaço. Mais um dragão. Aí complica, velho. Se for pegar aqui agora pra dar ruim, perdemos a Wendy. E aqui, Benignos. Ah, não. Não. Ah, não, velho. Aí vai ser um Waze. Sobrou só o Waze. Ele tá indo pra cima. Vai pegar o Abate, né, mano? Mano, quase que pega o Abate se não fosse zumbi, cara. Nossa, cara. É. Aqui, agora, nesse quase-ace. Tem 15 segundos, dá pra segurar. O Waze vai querer levar tudo, né, mano? É, levar na torre do Mide. Eles podiam ter continuado pressionando, ou não? Não, não podia. Tava com pouca vida, ou... Caraca. Caraca. É, agora perdemos... Mas não perdemos o T3. Dá pra defender o T3. E a gente tem a Princesa Gélida, né? A Princesa Gélida é bom. E o vovôzão, né? Caraca, gente. Que partida, hein, gente? Ah, o Waze tá sendo pego. Poxa vida, mano. Aí complica mais ainda, mas a gente... Tem o Huan Zong e a Princesa Gélida, mano. Só vamos, só vamos. Almayne e Ricane, a nossa defesa... Depende muito de vocês aí, mano. Opa, o Benignos conseguiu puxar bem. Mas vai sendo pego. Ah, não tem jeito. Opa, a Mastro conseguiu pegar. Não? Pegou. Não, não pegou. O T3 vai ficar fácil, né? Pra ela disso aí. Não, é muito fácil. Teve o abaixo do Benignos também. Não tinha reparado. Sim, sim. Teve a do Benignos. Mas... A Helena tá voltando. Mano, agora morrer... Fica muito ruim. 16 minutos de partida, cara. Não pode ser eliminado de jeito nenhum. Caraca, gente. Não vou conseguir invadir isso não, pô. E pior que eles fizeram o Verlord aqui, né? Você vê o dragãozinho roxinho vindo. Que grama, cara. Lembrar que... Ah, ganha. Vamos para que ganhe e passe. Playoff é outro campeonato. Playoff é... Esquece que o Roland pode... Ainda mais sendo uma série melhor de cinco, né? O time tem que se adaptar. Outro campeonato, Playoff. Mais um dragão pra eles na ponta. Meus amigos. Entendeu? Você joga ali um dia e no outro. Às vezes você vai folgar e aí já é outra visão. É outra visão. Outra visão. Você se prepara pra um cara. Pra um time só. E agora... Depositar as esperanças no online. Ele tá com o item de reviver. O late game é gigante do vovô. Do Huang Zhong, né? Quando eu falo vovô, eu tô falando do Huang Zhong. Porque lá tem o Fuzzy, né? Que é outro vovôzinho. No minimapa não tá mostrando porque é a visão da equipe vermelha. Então eles não têm muita visão de onde que tá a movimentação. Agora sim... E agora, hein? Agora tudo ou nada. Tem que defender. O Marnie já lutou aqui pra limpar aqui essa onda de minions. Tem que limpar lá embaixo agora também. Tem a Gélida, ó. Ajuda muito também. Eles não avançarem pra não congelar, não morrer, ó. O AZ avançou aqui, ó. Pode ser pego. Vamos dar uma olhada. A rota inferior a ser forçada. Tô tentando pegar ali. Opa! Opa! Nossa, mano! O Stonezinho quase que ele morreu por causa do Stonezinho, cara. Aguentamos a torre lá. Ela tá com vida, mas... É verdade. Cada bate agora que a gente conseguir fazer dele vai dar muita grana pra gente. Ah, eles trouxeram as visões. Muito bom isso aqui. Putamos. Opa! Opa! Ultimate da Wendy, bom demais. Conseguimos... Caramba, mano. Você viu a vida? Ficou mó doidão. Resuperou pra caramba. Boa! Aí, ó. Mais uma... Aí sim, hein. Só... Só pro GG agora. Só pro GG. Pior que não vai dar pra lá dar o GG agora. Mas essa parte... É porque a gente conseguiu pegar aqui, ó. O AZ. O AZ não tinha a visão que tinha gente aqui nessa moita. Ele vai vir pra essa moita. É isso? Na hora que ele vem, dá de cara com o Benignus. Que só pula em cima, né? Com o LAN. Acho que ele reposiciona. Vai empurrar. Ó, vamos ver. Ah, não. Quem foi pra cá foi o próprio AZ mesmo que ultou. Pra procurar pegar alguém. É... Não pegou a Wendy, né? Se tivesse pegado a Wendy, não estaria curando ninguém. Ó, como essa Ultimate, se fosse no personagem certo, teria mudado o rumo do jogo. Mas não, acabou pegando qualquer um, né? Lá. Acho que pegou o All Mine. Quis pegar, né? O atirador. Tá certo, né? Essa ideia. Só que, mano... Não quebrou a Wendy. Ela continua recuperando. E aqui a vida dele, ó. Embora ele esteja sendo ferido, ele tá com a vida recuperando. Sei lá como é que funciona aqui. E recuperou. Na hora conseguiu recuperar. Caraca, velho. Que doido, mano. Foi neutralizado. É a primeira batida. E aí, o Huang Zoriletti Game. Muito dano, cara. Conseguimos pegar a Arly. Boa. Só vamos, só vamos. Matamos todos. Ninguém morreu? Isso aí. Matamos três. Ninguém morreu. E agora é... Arrumou o GG. O Indy apareceu lá. Vai querer... Mas não tem como, mano. Boa. Eu acho que não dá pra dar GG agora não. Mas vamos procurar. Será que dá? Eu acredito. Eu acredito. Salvamos, rapaziada. Levamos T1. T2. T3 agora. E o Minho chegando, mano. Olha o Minho chegando. Ah, GG, mano. Passamos. Aí sim. Mano, no sufoco. No sufoco, hein, velho. Nossa. E olha que a gente quase perdeu umas duas vezes lá. Meu Deus. Parabéns, hein, meninos. Jogaram muito. E aquela questão de acreditar do começo ao final. E o Honor of Kings é isso, mano. Se você consegue pegar uma brecha, vai até o final com ela. No máximo que você pode, hein. Deu tempo, ó. Os pessoal ainda tinham dez segundos pra voltar. O zumbi não consegue segurar tão bem. E só vamos, mano. Todo mundo batendo aqui no cristal, hein. Todo mundo, velho. Bom. Jogamos muito. Quem foi o MVP aqui, velho? Eu acho que tinha que ser o Andy, né, velho? Tinha que ser o Celina. Tanto que recuperou a vida lá da galera. Mas acho que deve ter sido o Lan Benignus, hein. Vamos ver? E bom, mano. Passamos aí pros playoffs. E em breve vai ter análise também dos playoffs aí. Vamos e vamos, hein, rapaziada. Aí, ó. Foi o Benignus, né. Já trouxe aqui, ó. Lanzeira, mano. Muito bom. Bravo demais. Jogou muito, meu querido. Só vamos, hein, galera. Só vamos. Passamos aí pros playoffs. É claro, eu já tinha visto isso daí no campeonato. Já sabia que ia dar esse resultado. Então, algumas coisas eu já sabia daí. Mas eu procuro sempre gravar sem falar pra vocês qual que vai ser o resultado. E quase como se fosse a primeira experiência, como se eu tivesse visto isso da primeira vez. E realmente, mano, dá um medo. Toda vez que eu fiquei com medo aqui, eu fiquei de verdade com medo aqui de novo, mano. Porque essa partida foi emocionante. Só vamos. Obrigado você que acompanhou aqui até agora. Eu sou o Aragames. Faço vários vídeos aí. Análise de Honor of Kings. Vídeo de Honor of Kings. Não esquece de dar um like. Se inscrever. Se ainda não for inscrito. E só vamos. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Aguardo você agora nos próximos vídeos. Valeu. Falou. Mas assim, temos, né? Cada um tem seu brilhantismo.